Não cabe! Acho que tem que amarrar, não tem? Mas não entra aqui, ó, é uma cabeça. Ué, tem que abrir? Não abre, mãe! Não entra! É que eu assisti, não entra, tô mal. Hey, gatinhos e gatinhas! Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com... Fabiana, né? Nada menos esperada do que nunca. Enfim, o que você tá fazendo? Tinha o cabelo. Os cílios. Não, mano. Ela tava com um buracão no meio do zói. Para de me expor. Enfim, gente, hoje o que nós iremos fazer? Hoje eu e minha mãe vamos atrás de roupas para o Halloween. Bom, eu já tava pensando aqui. Eu quero... Ah, eu não posso falar, né? É surpresa. Ai, que lindo. A minha mãe tava até atrás da câmera e eu fiquei... Ai, meu braço cansou. Enfim, a gente vai rodar hoje lá a cidade atrás de fantasia. Gente, mano, deixa eu contar. Gente, ontem foi minha reunião de paz. E? E? Foi tudo bem também, viu? Não, não. Foi tudo bem, gente. Dá isso. Daqui a pouco a gente vai. Daí eu vou gravar para vocês, ok? Gente, chegamos. Chegamos, gente, numa loja de fantasia. É lá, ó. Onde? Ai. Ai, que medo. Você escutou? Vocês escutaram, gente? Nossa. Eu lembro uma vez que eu passei... Tinha um bonequinho desse que você passava na frente e ele coisava. Pera, olha só. O que tem que fazer aqui? Eu acho que tá desligado, né? Ah, que tristeza. Gente, olha isso. Ai, pera. Mãe, mostra aqui. Mostra aqui. É você... Ah, para eu filmar? Colocou o dedo no meio dela. Ô, desculpa. Olha só. O que é isso? Luva. Ah, isso aqui é um suspensório. Daí isso aqui é uma luva. Daí isso aqui é um chapéu. Olha só, menina. Do vermelho, da cor do meu cabelo, do dia diferente da escola. Onde que a gente tem que procurar? É assim? Eu acho que você tem que procurar em todo lugar, né? Olha que lindo. Pena que não me serve. Só para eu. Eu nem precisou. É que eu tô procurando. Olha lá. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Que legal. Que top. Gente, é um Halloween. Olha esse aqui. Olha isso aqui. O que é isso? Eu não tô enxergando. É de pôr na cabeça. Aí fica com a mão ali, assim, ó. Que legal. Olha esse. Ah, não dá pra eles ver, né? Ah, não dá muito. Eu gostei desse. Ai, amiga, mas eu fiquei com o outro. Gente, olha só. Já tem máscara de Round 6. Olha isso. É muito top. Gente, como o povo é rápido, né? Misericórdia. Não cabe. Acho que tem que amarrar, não tem? Ah, mas não entra aqui, ó. Minha cabeça. Ué, tem que abrir. Não abre, mãe. Não entra. É claro. Gente, não entra. Tô mal. Gente, a minha mãe falou que é assim. Errou. Errou feio. Errou feio. Errou rude. Não, mãe. Eu acho que... Mãe, o que eu vi era de assim, ó. Mas... Pesquisa aí. Eu queria um que fosse assim, sabe? Tipo, de... Ah, eu acho que é de amarrar mesmo, assim. Mas eu queria um que ficasse assim. Sabe? Tipo, não pra amarrar. Ah, mas seus chapéus tão da hora. Olha só. O que que é isso? Não serve. É pirata. Mas não é pirata isso, é? Preciso me ver com isso aqui. Nem cabe na minha cabeça. Não. Olha só. De cogumelo. Vou te cogumelo, eu acho. Tem um bichão atrás de você. Que susto. Ai, gente, eu não sei do que eu vou. Aqui, acho que não tem fantasia do meu tamanho, né? Provavelmente, pra pais e pra adulto ou pra criancinha, que nem me. Ai, gente, que tristeza. Eu quero um arquinho daquele, mas aí, que fantasia eu iria? Olha aqui, mãe. Ai, que medo. Vamos ver com arquinho. Isso é muito bom. Gente, mãe. Aqui não tem fantasia pro meu tamanho, mas eu gostei muito dos arquinhos, o que eu faço? Olha só. Que legal. Eu quero um arquinho. Pega um pra mim. Tô feliz. Ai, mas eu acho que... Ai, menina. Mas que fantasia que eu vou, tem esse porém. Ah, mas qualquer coisa eu uso isso pro dia a dia. Isso aqui é tipo uma noiva. Noiva? Cadáver? É. Eu, mas... Esse aqui também. Tá vendo? É uma mão que vai ficar no seu rosto, assim. Uhum. E o pior é que a gente precisa de duas fantasia, né? Uhum. Uma eu já sei. A outra eu não sei. Na verdade, tinha um pensamento, assim. Mas eu não consegui. Olha o de trás. Uhum. Que lindo, né, gente? Ai, eu não. Gente, peguei sangues. E daí, a minha mãe disse pra eu ir de noiva cadáver. Daí ela disse pra eu colocar roupa tudo preto. Agora a gente vai ver uns negócios aqui de pirata. Que eu tenho duas festas pra ir, gente. Que eu sou, né? Muito nada. Gente, a gente saiu da loja... Ai, deixa eu ir pra sombra. Pera. A gente saiu da loja. Daí a gente só comprou o sangue e a tiara. Porque eu gostei muito da tiara. Daí a gente tá indo em outra loja. Que fica lá, lojão. Pra gente comprar o chapéu de pirata. Porque eu quero ir de pirata, gente. Mãe, você não vai comprar uma fantasia pra você? Não. Ela vai sim, gente. Eu vou pegar ela antes que ela vai levar. Achamos. Ai, achamos a bandana de novo. E agora? E agora? Leva. Pronto, gente. Acho que a gente já comprou tudo. Tipo, a roupa eu vou dar um jeito lá em casa. Tipo, sabe? Sotomizar e tudo. Daí, lá em casa eu vou pegar a roupa. Porque, gente, não acho fantasia do meu tamanho, mano. Mas, enfim. É isso. Daí depois... Hoje eu já tenho uma festa Halloween pra eu ir. Daí eu vou mostrar pra vocês um pouco. E daí eu vou finalizar o vídeo. Então, é isso. Ai, acabamos de chegar no carro. Agora a gente é indo pra casa. Glória a Deus, gente. Que calor. Meu Deus. Ah, e a gente comprou também o macacão. Por quê? Por quê? Ah, vou falar. Já tá acabando. Por quê? Talvez... Eu vou de Chucky. Muito bom, né, gente? Talvez. Ah, e a festa de hoje eu não vou mostrar pra vocês, tá bom? Se vocês quiserem ver, vocês têm que ir lá no canal da Yukari, de vlog. Vai estar lá no canal dela. Acesse, ok? Então, quando eu cheguei... Gasguei. Quando eu chegar em casa, eu vou me despedir porque aqui o carro tá tremendo, ok? Então, é isso, gatinha. O vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu gostei. Se inscrever no meu canal. Ativar o sininho das notificações. Me seguir no meu Instagram, se tá aparecendo aqui embaixo. Um super beijo. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.